Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar para vocês, na verdade durante esta semana, o looks da semana que eu sei que vocês amam ver por aqui. Eu também adoro mostrar os meus lookitos para vocês e eu vou mostrar os looks que eu tenho usado nas vezes em que eu estou saindo. Não estou saindo todos os dias, afinal, né gente, só sai quando mais precisa ou quando realmente tem algum compromisso na rua. No mais, eu tenho ficado em casa mesmo, trabalho em casa, então isso facilita muito. Desde já, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. E também me segue lá no Insta, se você ainda não está por lá, você está perdendo muito conteúdo lá no Insta também. Gente, esse aqui então é meu primeiro lookito do looks da semana, que com certeza vai ser muito mais de uma semana. Primeiro de tudo que eu já fiz um coque porque está super calor aqui em Vila Velha, já tenho que ajeitar ele, ficou até com um fiozinho voando aqui. Mas vamos lá, essa blusinha, quem me deu foi minha mãe, então eu não sei aonde que ela comprou. Na verdade, faz tanto tempo que eu não compro roupa que eu não sei nem se eu lembro de onde são as roupas que eu já tenho. Mas essa blusinha minha mãe me deu já faz tempo, ela me deu ano passado ainda. Aí esse colarzinho, vocês vão ver que eu vou sempre estar com ele, porque é um colarzinho que eu ganhei da Fer, porque eu sou dinda do Dudu, do meu afilhado. Então, ela me deu esse colar de coração e aí eu estou usando ele dia e noite, então eu não tiro mais. Esse shortinho, ele é da Pernambucanas, gente. Eu comprei na Pernambucanas muito, muito tempo atrás, ele é bem soltinho. E essa bolsa é da Renner. Na verdade, eu não uso muito ela no meu dia a dia, mas como eu voltei de viagem e eu fui com ela, as minhas coisas já estão todas ali. E aí eu estou indo com essa sandalinha aqui, que é da Sonho dos Pés, que eu amo essa sandalinha. Inclusive, esqueci de falar que o meu rolê de hoje eu estou indo fazer a unha. Então, depois, acho que eu vou no mercado, vou no shopping e tal. Mas, por enquanto, eu vou fazer a unha. Então, este é o lookito de hoje. Tá aprovado? Gente, lookito 2 do nosso looks da semana. Agora eu estou indo numa consulta médica. E pra ser bem sincera, como a gente tem que usar máscara? Oi, amor! Como a gente tem que usar máscara, eu nem passei maquiagem. Vou de cara limpa mesmo, porque é só pra mostrar um exame que eu tenho e eu já vou voltar pra casa. É, olha, ali está o exame e ali está a bolsa. Vou com esse body, gente, que ele é muito, muito, muito antigo. Nossa, eu nem sei da onde que eu tirei esse body. Ele é muito, muito velho. Aí eu desenterrei ele com esse shortinho aqui. Esse shortinho é da C&A. Eu acho ele lindo, ele é todo soltinho assim, ó. E ele combina bastante, porque ele é preto, branco, tem umas listrinhas cor de rosa. Eu acho que fica bem bonitinho, bem fácil de combinar. E aí, no pé, gente, eu coloquei esse calçado, que ele tem uma estampa. Mas eu confesso que eu não sei se eu gostei dessa estampa, desse calçado. Junto com esse short listrado. Mas como ele está bem nas cores dos shorts, aí eu fiz um mix de estampas. E não estou indo com nenhum acessório, nem nada. É, um pouco por preguiça mesmo, um pouco por não gostar, assim, de sair com tanto badulac agora nessa situação, né? Aí estou com os brinquinhos que eu uso sempre. O colarzinho de coração. E esse é meu lookito de hoje. Aí eu vou com a bolsa preta e vou levar o exame que eu fiz. E é isso, gente. Rapidão lá, só levar o meu exame pra médica avaliar a minha ressonância. Ih, deu. Gostaram do look, gente? Está aprovado? Gente, terceiro lookito do looks da semana. E eu e o Bruno vamos sair agora, resolver algumas coisas na rua. Então eu escolhi esse vestidinho aqui. Ele é da Pernambucanas, já é bem velhinho, porque ainda é da época que eu morava em Videira. Então imagina. Tudo bom? Eu adoro quando eu gravo vídeo e fico fazendo barulho atrás. Então qual que é o teu look do dia? O look de hoje é Renner, é Riachuelo, Pernambucanas, Americanas, C&A, eu com você. Ih, a C&A patrocina nós mesmo. Não, sério, vamos lá, terminar o look aqui. Esse vestidinho é da Pernambucanas, ele é assim. E eu gosto da estampa dele, que é de folhas, assim. Mas não é um dos meus preferidos, não. Mas ele é bem fresquinho e como aqui tá muito calor, aí eu escolhi ele pra usar com essas pulseirinhas que... Vocês sabem que eu amo, né, pulseirinha assim de miçanga. E aí, de calçado... Ai, meu Deus, tem uma múmia atrás de mim de novo. Voltando, gente, de calçado eu tô indo de novo com esse daqui, que é o único que eu sujei essa semana. Eu não tô afim de sujar mais um, porque sou eu que lavo, então a gente vai tudo comemo mesmo. E outra coisa, agora na pandemia que tem que sair só de máscara, eu nem tô me maquiando. Porque, gente, eu deixo toda a maquiagem na máscara, fica toda suja. Aí como fica só aqui, ó, dos olhos pra cima, eu falei, ah, não vou maquiar não, vai assim mesmo. E aí tô indo assim, gente, super fresquinha, porque tá super calor aqui em Vila Velha. E vamos lá, aprovado o lookito de hoje. Gente, mais um lookito. Olha só, hoje eu escolhi esse look aqui. Parece que eu trabalho na área da saúde quase, né, quase toda de branco. Mas olha só, escolhi essa blusinha que eu amo, ela tem um decote bem alto. É, então eu sempre tento puxar assim pra ficar um pouco mais fechadinho, né. Mas eu acho ela muito bonita. E agora eu tô indo pra uma reunião no shopping, então eu tô indo com esse lookito aqui. É, tô com um colarzinho por baixo, eu não quis tirar meu colarzinho de coração. Não combina muito com esse tipo de gola, eu sei. Mas eu não quis tirar. Então eu tô indo com essa blusinha. Essa blusinha, gente, se eu não me engano, é da C&A ou é da Renner. Não me lembro se é da C&A ou da Renner, fica aí a dúvida. Mas essa calça é da C&A do ano passado, quando o Bruno escolheu pra mim um look de dia dos namorados. E essa rasteirinha, gente, é da Riachuelo. Eu comprei duas o ano passado ou retrasado. Tenho a preta e tenho a nude também, porque ela é maravilhosa e eu tenho que fazer a minha unha do pé. Então como eu vou numa reunião do shopping, já vou aproveitar pra fazer a unha do pé. E vou de máscara branca também. Tô com essas pulseirinhas aqui, troquei, ó, tô usando essas agora. E é isso, gente, esse é o meu lookito. Vocês gostaram? Estou sempre com a mesma bolsinha preta, por isso que eu não tô mostrando, tá? Mas estou sempre com a mesma, fiz um nozinho aqui e achei que ficou legal, gente. Gostei desse lookito. E eu dei uma leve engordadinha de 2kg, gente. Sim, fui pra videira. Tem um ditado que diz, fui pra videira e perdi a cadeira, né? Fui pra videira e engordei 2kg, gente. Mas tá bom, não tem problema não. Aí eu só gosto de usar calças que fiquem bem em cima da barriga, porque aí dá uma disfarçadinha na pancinha, não é mesmo? Mas vamos lá, gente. Bora pros compromissos de hoje. Amores, mais um lookito. Mais uma vez o Bruno de cenário. Vocês já sabem, né? Tô com essa t-shirt aqui, gente, que é da C&A. Eu amo essa t-shirt, adoro, é. Estou estressadita e com fomita. A minha cara, eu fico putérrima da vida quando tô com fome. O que você tá fazendo, amor? Arrumou a cadeira. E eu tô com esse shortinho, que também é da C&A. Gente, patrocinada pela C&A Real Oficial, né? Então tô indo assim. A gente vai lá buscar uma amiga nossa, um casal de amigos nosso, o Ben e a Aksa. Eles vão passar o feriado aqui com nós, então estamos indo pra aeroporto. E aí vou com essa sapatilha aqui da Suacia, que eu amo. Comprei lá na minha cidade, lá em Videira. E é um lookito, assim, super de boas, ó. Super confortável, que acho que a gente vai sair pra comer, porque agora já é bem tarde. Eles com certeza não jantaram. Mas é um lookito bem basicão, gente. Shortinho, camiseta, coisa de quem mora na praia, coisa de quem ama verão. Meu cabelo tá molhado ainda. E bora lá! Gente, mais um looks da semana. A gente vai sair pra ir no Outback agora, almoçar. Você quer mostrar seu look, amiga? Vem cá! Tem companhia de look hoje. Olha aquela top model que eu contratei pra me fazer companhia. A Aksa é uma amiga que veio passar o feriadão aqui com a gente, essa maravilhosa. E mostra seu look, amiga. Da onde é seu vestido maravilhoso? Eu não sei, amiga, mas... A amiga, ela não sabe, mas é de algum lugar, tá, gente? Pessoa chique quando comprar. Pessoa chique, não precisa nem saber de loja. Ah, a bolsa é da Pes, tá? A bolsa é minha, da C&A, inclusive. Meu macacão é C&A. Minha bolsa é C&A. Tudo é C&A, gente. Tudo é C&A. Um dia eu vou ter uma marca e vai ser tudo meu. Tchau, amiga. Obrigada pela colaboração. E a minha sandalinha eu não sei de onde que é. Agora eu que tô vacilando. Porque eu comprei lá na minha cidade. Eu acho que é de uma loja chamada Pitol, mas eu não tenho certeza. E é isso. Temos colaborações. Hoje o Bruno não tá passando atrás do vídeo. Aê! É só porque você não quer. Enfim, gente. Vamos lá almoçar. Tô com esse macacãozito. E eu ia pegar uma jaqueta, mas acho que tá meio calor pra pegar jaqueta, né? Porque sempre eu passo frio nos ar-condicionados da vida. Então eu tô... É que tu vai levar a jaqueta. Vou? Eu sempre passo frio. Eu sempre passo frio. E a minha jaqueta vai ser da C&A também, que depois eu mostro pra vocês. Mas é uma jaqueta jeans que eu usei na Beauty Fair ano passado com esse mesmo look. Porque eu não tô... Olha lá, ó. Tchau! Não é fácil essa minha vida, viu? Ai, ó. Gente, mais um lookito do nosso looks da semana. Agora a gente vai sair passear também. A gente vai lá no convento e dá uns outros rolês. E esse daqui é meu lookinho. Hoje tá nublado, por isso que eu escolhi uma calça. Senão eu iria de shorts. Inclusive, até vou levar uns shorts. Que vai que fica calor, né? E aí tô indo com essa t-shirt. Gente, é tudo C&A de novo. Essa t-shirt é da C&A. Eu adoro ela porque diz... I need money, don't boys. Então eu preciso de dinheiro, não de meninos. Acho ela o máximo. Ela tem essa manguinha dobradinha aqui. E aí eu tô com essa mam jeans também. Que ficou linda no meu corpo. Não é toda mam jeans que fica bem pra mim. Porque às vezes fica muito larga. Ou aqui no bumbum fica sobrando. Mas essa daqui deu super certo. Bolsinha também dá C&A. Gente, tudo C&A. E esse tênis é da Dakota, gente. Que ele é aqueles dead sneakers, sabe? Ele é grandão, assim. Eu achei que ficou legal. Então escolhi este look pra hoje. Mas tô levando um shorts e uma rasteirinha. Caso esquente um pouquinho mais. Depois a gente vai sair pra almoçar. Isso aqui, gente. Vocês gostaram? Tá provado o meu lookito? O que vocês acharam?